Testando um violão e bannis na família, né? Salir de La Habana, valga-me-jo. Nadie me avistou salir, se não fui eu. E uma linda guaxinanga, já lá foi eu. Que esse filho atrás de mim, que sim, Senhor. Se a tuver danalega, uma paloma. Na tala com carinho, que se persona. Quanto a tua amores tende a minha vida. Corona lá de flores, que é a excusa minha. Ai, que vente comigo, xinita. Adonde vivo, xinita. Que sim, a que dame teu amor. Ai, que vente comigo, xinita. Adonde vivo, xinita. Testando violão e bannis, hein? Quando sali de La Habana, Valga, valga-me-jo. Nadie me avistou salir, se não fui eu. E uma linda guaxinanga, já lá foi eu. Se a tuver danalega, uma paloma. Trata-la com carinho, que se persona. Quanto a tua amores tende a minha vida. Trata-la com carinho, que se persona. Valendo! Testando violão e bannis, hein? Diretamente. Quando Adonde vivo, sali de La Habana, valga-me-jo. Nadie me avistou, sali, se não fui eu. E uma linda guaxinanga, já lá foi eu. Que sim, vindo atrás de mim, se não fui eu. Se a tuver danalega, uma paloma. Trata-la com carinho, que é minha persona. Quanto a tua amores tende a minha vida. Corrona lá de flores, que é esposa minha. Olha o break. Olha o break. Vem te comigo, chiquita. E adonde vivo, Deus. A sua amores tende a minha vida. E adonde vivo, Deus. A sua amores tende a minha vida. Quando Salir de La Habana Valga-me de nós Ninguém Já me visto Salir Se não fui eu E uma Linda Guaxinanga Valga-me de nós Que sim Vivo do porém Que sim, Senhor Se a Tuver Viva-me da paloma Trata-la com carinho Que é minha personal Quando Dê-la a Tus amores Piel de mi vida Coroná-la de flores Que é coisa minha Olha a pausa Ai, Chinita, que sim Ai, que dá-me Tu amor Ai, que vende Conmigo, Chinita A que vende A que vende Conmigo, Chinita A donde vivo De olho Cadê o neném Cadê o neném Da titia, gente É, meu bebezinho Tá conversando com a titia Tá conversando com a titia Conversa, titia Conversa Conversa com a titia Cadê o neném Cadê o bebê Cadê o bebezão da tia Cadê a titia É Eu tô conversando, gente É Eu tô conversando com a minha titia Cadê o bebê Cadê o bebê Cadê o bebê Agora eu tô olhando lá pra cima, gente Eu tô Agu 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 Olha quem tá curiando A netinha Mais um pouquinho Aí Agu 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 Agu